E ando subindo, subindo, subindo de barulho Mas se pede, não se faz, mas se pede, não se faz Passa a mão no cabelo, passa a mão no pescocinho Passa a mão na cinturinha, passa a mão Agora o peixe vai pegar Passa a mão na cinturinha, passa a mão na cinturinha Passa a mão na cinturinha